Desde o início do ano, os estudantes que tentaram acessar o sistema do FIES encontraram inúmeras dificuldades. Além dos problemas operacionais do sistema, o reajuste de 6,4% no limite da mensalidade impediu que muitos renovassem e outros se inscrevessem no financiamento. Na semana passada, o Ministério da Educação anunciou mudanças no FIES. Eu converso agora com o reitor da UNO Chapecó, o professor Odilon Luiz Poli. Professor, que mudanças são essas que aconteceram? Na verdade, em termos legais, praticamente não houve mudanças. Houve sim uma portaria no final do ano passado indicando que só poderiam acessar a novos contratos os estudantes que tivessem atingido 450 pontos no Enem. Mas isso é uma questão para o futuro, para quem está ingressando no sistema. Porém, mesmo sem uma definição legal, o MEC instituiu no sistema FIES, no CIS-FIES, uma trava que as instituições que tivessem a reajustada mensalidade acima de 6,41%, e os contratos antigos não poderiam ser renovados. Isso deu muito problema, deu muito tumulto. Hoje nós estamos em uma situação já praticamente resolvida deste ponto de vista do aditamento dos contratos. Os aditamentos estão sendo feitos. O MEC, no caso do sistema CAF, ele permitiu que a gente faça todos os aditamentos. Então, os estudantes que têm que fazer aditamentos têm que fazer os aditamentos dos contratos antigos. E ele, em questão de 10 dias, ele vai analisar as planilhas de aumento das mensalidades, porque nós seguimos rigorosamente a lei do reajuste para fazer o reajuste. Ele vai analisar as planilhas e, em considerando que o reajuste não é abusivo, ele vai liberar normalmente o refinanciamento. Ok. Então, o prazo, para que fique bem claro, né, professor, é até o final de abril, né? Até o final do mês que vem. Até o final de abril. No entanto, o governo liberou a trava por 30 dias. 30 dias vai terminar, do prazo que ele liberou, lá pelo dia 20 de abril. Então, mesmo que o prazo seja até o final de abril, oficialmente, é bom que todo mundo faça o aditamento até pelo dia 20 de abril, que é onde a gente tem a garantia do MEC de que a trava, aquela, não vai estar operando e permite os aditamentos todos. Ok. Muito obrigada, professor, pela sua entrevista. E você, estudante, fique atento a esses prazos. E em qualquer dúvida que você tiver, é só entrar em contato com a central de soluções aqui da Uno Chapecó.